Música Vem baga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem baga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Música Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Música 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 Música